Um homem teve um ataque de fúria nesse fim de semana dentro de um hospital aqui da região. Ao vivo, a Dayana Brocard é quem vai contar pra gente o que aconteceu com esse homem. Dayana, boa tarde. Olá, boa tarde Bruna, boa tarde a todos. Olha só que situação, viu? Isso foi registrado ontem à tarde lá no pronto-socorro do hospital de Camboriú. Segundo o que foi divulgado pelo próprio município, esse homem deu entrada no hospital por volta das duas e meia da tarde se queixando de dores. Ele logo foi atendido e no momento em que ele estava sendo levado para fazer um raio-x foi que ele teve esse ataque de fúria. Ele queria a todo custo que os enfermeiros tirassem o soro que ele estava recebendo. Ele chegou inclusive a agredir um técnico de enfermagem. Ele ficou tão nervoso, teve um ataque de fúria tão grave, que chegou inclusive a danificar o balcão da recepção e também derrubar uma divisória. A prefeitura não soube informar qual foi o motivo dessa crise desse homem. A PM foi chamada, mas quando chegou ao local ele já tinha fugido. Depois do ataque de fúria, de causar danos, desacatar os funcionários, ele fugiu do local antes da polícia militar chegar. Imagina um susto para os outros pacientes que estavam aguardando atendimento. Voltamos com você, Bruna. Obrigada, Dayana, pelas informações, trazendo aí os detalhes dessa situação que aconteceu lá em Camboriú.